Em março de 1990, o Collor foi lá e confiscou a poupança. Exatamente, isso daí que a gente queria... Quando ele confiscou a poupança, ele pegou a poupança de todo mundo e claro que ele falou que era pra controle de inflação. E por que tinha uma inflação? Porque o governo sempre gasta mais do que a recada, isso destrói o valor da moeda. Por que você disse que ele é a máquina de Deus? Que eu já vi um... Não, ele é uma máquina de verdade e Deus é a verdade, né? Hoje em dia, como é que você diz a hora pra alguém? Você vai falar de hora estelar? Se você falar do bloco de Bitcoin, meu irmão, fica muito claro isso pra qualquer pessoa no mundo. Mas então, o... O que tá registrado lá, tá registrado em centenas de milhares de computadores e custa bilhões de dólares por minuto, velho, pra você escrever uma mentira ali. Eu tive uma conversa ontem com aquele magnata lá, o Faca, né? O Otávio. E o Otávio falou assim, o que é que me garante que os governos não vão proibir o Bitcoin? E os governos proibiram a cocaína? No mesmo ano que o Nixon acabou com o Gold Window, ele declarou guerra às drogas. Quem ganhou a cocaína aos Estados Unidos? Cocaína. É mais fácil proibir a cocaína ao Bitcoin? É isso. Pros políticos, os políticos amam o Bitcoin ou não amam? Eles amam as armas ou não? O Levan Dobbs, que é um armamentista, com quase 80 anos, pegou o porte pessoal, não é isso? Eles amam as armas e vão amar o Bitcoin. Rosemary Noronha vai amar o Bitcoin? Quando entender? Gedel vai amar o Bitcoin quando entender? Claro, não precisa carregar aquela quantidade de dinheiro lá e ocupando um espaço. Como alugando o apartamento. Como o senador, que foi pego dentro com o dinheiro no ano, com o negócio de férias. Como o senador lá, que fechou o dinheiro no ano. O que parece, sei lá. A galera do dólar na cueca vai gostar do Bitcoin? Xi Jinping e esses caras querem que não exista Bitcoin ou que os escravos dele não tenham acesso ao Bitcoin? Os escravos não têm acesso. Biden? Hunter Biden vai amar o Bitcoin? Lógico, com certeza. Pode comprar os brinquedos dele ali. Receber as doações. É isso. Ele vai querer que exista o Bitcoin, mas não para o escravo dele, para o outro. Aí eu estou dizendo, para existir um cartel, é necessário que todas as partes possam retalhar todas as partes. E nenhuma das cabeças dos países vai querer acabar com o Bitcoin. Vou dar um outro exemplo que prova o que eu estou dizendo. A Alemanha nazista invadiu, inclusive, aliados com a Hungria. A Alemanha nazista poderia não invadir a Suíça. Tinha um monte de ouro lá, não tinha? A União Soviética invadiu, inclusive, aliados e poderia ter invadido a Suíça e não invadiu. Por quê? Porque os políticos da União Soviética e os políticos da Alemanha nazista tinham interesses na Suíça, não é isso? O Bitcoin é a nova Suíça, né? Já que a Suíça deixou de ser a Suíça, que não tem mais privacidade bancária nenhuma lá, não é isso? Ou não? A Alemanha nazista não podia ter invadido a Suíça? A União Soviética não podia ter invadido a Suíça? Tinha ouro lá ou não? Tinha ouro na Suíça? É que eles falam que a Suíça tem algumas dificuldades para invadir a Suíça. Teria, mas você cercou e acabou, não é isso? É, mas é por conta da entrada e da saída da Suíça, né? Então, tipo, eles conseguiram proteger muito bem a entrada. Não tem mais. Quem é que ia resgatar eles? Tem cerco na Europa de 80 anos, 60 anos. Se eles cercassem, uma hora ia entrar. Eles não iam decidir. É o país desenvolvido do mundo que não tem saída para o mar. Pois é. O ouro não ia deixar de existir. Ele dizia, eu vou cercar vocês. E a gente vai esperar. O tempo que você esperar vai ser proporcionalmente menos o número de vocês. Você vai sair vivo, não é isso? Isso é um cerco, não é? Quando a bandeira é de Portugal, os castelos são cercos, não é isso? De cidades que a gente tomou dos muçulmanos e dos escudos. Cada rei muçulmano que a gente matou em combate, não é? Ô, 381, mas assim, o cara que está lá do outro lado ali. O cara é o cidadão comum. Aí ele vê você com esse discurso que ele concordou com o seu discurso. Ele olhou assim e falou, caraca. Minha honra.net. Se não entrar lá, arroba R381. Tem um livro de graça no YouTube. Tem um livro de graça no PDF. Tem um livro de graça editado. Aí se você quiser comprar o livro, tem lá vários lugares. Se você quiser, tem lá. Encontre 381 em Fortaleza, em BH, em Espírito Santo. Tem lá, inclusive, os grupos de Telegram que a galera fica organizando. Porque uma coisa é você ler. E a outra é eu sentar com o cara, fazer um meetup. Diz, olha, instale o wallet, instale não sei o que lá. Lá tem. Abra a conta na Bybit, ganha 40 dólares agora. Abra a conta na Bipa, ganha 100 dólares, 100 reais agora de cashback. Tem lá um monte de promoção. Você clicar no link tri lá, meu irmão, tem oportunidade pra caralho. E tem um curso também do Renato. Acho que a produção deixou aqui embaixo. Tem tutoriais infinitos de graça na internet. No Bitcoinheiros tem tutorial melhor do que esse curso. Esse curso que ele tá falando aí. É esse curso que ele tá falando aí. A única diferença é ter 11 pessoas, 24 horas por dia, à sua disposição pra lhe orientar. Na hora que o cara... Você já gerou uma chave offline, professor? Já. Na primeira vez, dá um friozinho na barriga quando você vai mandar a porra. Ah, dá pra caralho. Se você digitar a porra, você se fode, né? Porra. É isso. Tem uma pessoa orientada, dá um apoio moral, não é isso? Porra, por favor de Deus, cara. Dá pra caralho. Depois, quando você vai guardar a tua chave e você não sabe... Você já gerou uma chave offline? Não, não gerei não. Bote aqui na mesa, instale a Blue Wallet aqui, desliga a internet que eu lhe mostro como faz. Como que é? O quê? Blue Wallet? Como que é? É, Blue Wallet. Instale Blue Wallet aí que eu lhe mostro. Você tem a Blue Wallet aí, professor? Não, eu instalei o último que a gente fez, quando a gente fez a live junto lá, aquele... O Wallet of Satoshi? O Wallet of Satoshi. A Satoshi eu tenho. É porque o Wallet of Satoshi é hot, ele precisa da internet pra funcionar. A Blue Wallet é um código aberto, inclusive ele gera interesse offline. Você quando a telefone desligado, o telefone que você nunca mais vai usar a internet, você fica gerando as chaves e assinando eternamente dentro da sua casa. É isso que a gente ensina no curso. É como a polícia vai brocar a sua casa, nem sua mulher, nem seus filhos, nem os caras de interditão, não tomam um centavo cedo. Essa daqui, essa daqui de baixo, aqui, ó. Isso, essa aí. Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Não, tá saindo. Ah, tá sem esse. Então, mas vamos trazer um pouco... Trazer pro mundo real, vai. Vamos trazer pro mundo real o que a gente tá falando aqui. Em março de 1990, o Collor foi lá e confiscou a poupança. Exatamente. Isso daí que a gente queria... Quando ele confiscou a poupança, ele pegou a poupança de todo mundo, e claro que ele falou que era pra controle de inflação. E por que tinha uma inflação? Porque o governo sempre gasta mais do que a recada, isso destrói o valor da moeda. É o que ele tava falando. Aí você precisa aumentar a base monetária, imprimir moeda pra financiar a dívida pública, que eles continuam crescendo, continuam gastando muito mais, e vai aumentando a base monetária, porque não tinha demanda interna nem externa pra dívida brasileira. Não adiantava o Brasil emitir dívida que ninguém compraria, como a Argentina tava até pouco tempo atrás. Exatamente, ninguém ia tomar. E aí o que aconteceu? O governo foi lá e fala numa mensagem bonita que é pra controlar preços. Óbvio que não. E ele confiscou a porra da poupança de todo mundo e falou que era por tempo específico, temporário. E foi. Agora, em 2024, os caras estão chamando de dinheiro esquecido 8 bilhões de reais. E pra sempre, não é pro tempo determinado. Esse é o ponto. E mais 12 bilhões de reais que tá depositado em juízo pra falar, eu vou me apropriar. Foi a palavra que tá escrita, se não me engano é um projeto de lei, né? É um pele. Apropriar é a porra da palavra que o governo tá usando. Esquecido, por exemplo, de um espólio litigioso que não tem inventariante. Exato, cara. Morre seu pai, seu pai com um milhão de reais na conta, os irmãos tão brigando, não tem inventariante nenhum, é dinheiro esquecido. O quê? É, 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 é. Porra, é, tô brigando, é, 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 você tem 30 dias pra requisitar. E o processo demora, senhor. Se você questionar isso depois dos 30 dias, entre na justiça. Quem é a justiça? Eles. E eles podem negar, já tá falando. Suíduo. A justiça que eles determinam. Então, olha o nível de escárnio que a gente viveu. E normalmente o dinheiro tá bloqueado por causa da justiça sendo eficiente, né? Claro, é óbvio. E quem é a justiça? Mais uma vez, o burocrata de turno. Então, repare como você tá sendo abraçado de todos os lados. E por isso que eu falo que, filosoficamente, eu concordo com tudo que ele fala. Nesse ponto. Nós estamos em 2024, o governo se apropriando de novo. E há outras formas de apropriação. Inflação é uma forma de se apropriar. O governo inflaciona a tua moeda, imprime, aumenta a base monetária, como ele fala. Tua moeda perde valor. O real já perdeu 90% do valor de compra desde 1º de julho de 94 até hoje. que foi o primeiro dia de circulação da moeda. Ele inflaciona a tua moeda, o governo arrecada mais dinheiro, cobra mais imposto em cima disso, você tá perdendo o poder de compra. Ou seja, ele tá confiscando parte da tua poupança. A previdência é uma porra de um esquema Ponzi. É uma pirâmide em que ele vai ter que ou não entregar aquilo que ele te prometeu fazendo reformas, obviamente, ou inflacionando tua moeda, ou você não vai se aposentar. Ou seja, o confisco acontece diariamente através do status quo e do establishment. Tá claro? Tá claro? Essa é a grande mensagem que eu acho que todo mundo confunde com o lado. Ah, ele só fala de compra Bitcoin. Por quê? Tem um lado muito mais profundo do que a própria valor do Bitcoin. E se você não quiser se expor financeiramente ao Bitcoin... Esse é o ponto. Se você entender como funciona o Bitcoin, você consegue fazer rendimentos acima de 15% a onda em dólar sem financiar o governo americano, cash and carry. Você vende o Bitcoin futuro e o fund do Bitcoin tem de ser eternamente maior do que os outros, porque o Bitcoin varia mais, porque ele é negociado 24 horas por dia de domingo a domingo. Você também tá vendendo renda turbinada com a lã? Porra, puta merda. Pra quem é viciado em ficar comprando e vendendo, opções variam dezenas de vezes mais do que ativos, não é isso? Sim. E o cash and carry, o cara faz renda em dólar sem financiar o governo americano, porque não entra e sai dólar da plataforma. É Bitcoin, você tá vendendo direito, não é isso? Não, sim, mas é que isso é o que eu falo. Isso é muito mais específico ainda. Não, mas é isso que você fala. Você fala pra 1% da população. Vamos dizer que o cara compreenda Bitcoin e tem uma doença terminal, eu vou morrer daqui a 6 meses, 9 meses, eu não preciso mais de riqueza, eu sou um bilionário. Compreendo o Bitcoin. Eu não preciso de riqueza, eu não quero aumentar a minha riqueza. Eu também compreendo que o Bitcoin cai pra caralho, eu não quero volatilidade. O que eu faço? Compro o Bitcoin, venda futuro, que pode ser pra estar uma centralizada ou numa DeFi, e eu consolido renda em dólar. Eu consolido renda em dólar na blockchain de uma maneira que eu não estou financiando o governo e não estou me expondo a variação absurda do Bitcoin total nem parcialmente, não é isso? É isso. A gente tava discutindo, inclusive, qual o percentual ideal de Bitcoin. Eu não sei. A questão é que o percentual ideal de Bolsa Brasileira é zero, o percentual ideal de real é zero e o percentual ideal de renda fixa em real abaixo de 25, 30% ao ano é zero, não é isso? Zero de... Zero de um expositão, não é? Na verdade, a quantidade ideal de real na carteira era menos de 200, não é isso? Eu gostaria de estar endividado em real, não é? Se você quiser me emprestar real, eu tô aberto aí. Inclusive, na hora que começarem a surgir mais sintéticos de Bitcoin. Não, claro, porque quando você tá endividado numa moeda inflacionária, tua dívida diminui, tua dívida real diminui. E na hora que a moeda morrer, ele desaparece, não é isso? E quando você tá endividado numa moeda deflacionária, tua dívida sobe, em termos reais, não é? Não, o Bitcoin é um colateral supremo porque eu posso lhe emprestar um Bitcoin, lhe dar em garantia, e se você moveu, ele bota na cadeia, que eu tenho prova pública que você moveu. Se eu deixar ouro ou reais em sua mão, como é que eu sei se você moveu? Não tenho como provar, não é isso? E, além disso, tem smart contracts no Bitcoin, como o Multisig, Timelock, tem mecanismos da gente programar condições do contrato. Isso possibilita que, por exemplo, a gente faça mecanismos, smart contracts, pra gerar dólares sintéticos, reais sintéticos, índice sintético, ações sintéticas de Bitcoin, hipercal atrasado de Bitcoin, garantido pelo dispositivo de chamada de margem. Quem gosta de comprar e vender ação vai querer comprar e vender ação na Bovespa algumas horas por dia, podendo a esposa adulta ou o filho bastardo afetivo tomar, ou no lugar onde ninguém nunca vai lhe tomar e você não paga nenhum imposto. Os caras vão querer comprar e vender ações e índices aonde? A maior parte do ouro hoje em dia é de papel, a maior parte do ouro vai ser colateral atrasado de Bitcoin. Assim como hoje, tem mais futuro de milho, tem mais opções que ações, tem mais futuro de milho que presente do milho. Dentro da próxima década, vai ter mais ações, mais índices, hipercolaterais em Bitcoin do que baseados em coisas físicas. A tendência é que o Bitcoin engula a maior parte da riqueza da história da humanidade. Com esses sintéticos. Tudo vai indo para o Bitcoin? No nosso tempo de vida, tudo não. Mas há 500 anos atrás não existia nenhuma riqueza que não fosse física, né? Sim. Hoje em dia, a maior parte da riqueza não é física. A tendência é exponencial, né? Você pode ir muito mais próximo na história. É isso. Nem precisa. Ou era escravo, era escravo, arma, navio, terra, não é isso? Era... As concessões, os direitos valiam pouquíssimos, porque não tinha enforcement, não é isso? Claro. E tem outro ponto, hein? Quer ver um outro tentáculo aparecendo dos caras? É o seguinte, na mesma semana passada que divulgaram o confisco, o STF votou por 6 votos a 5, novamente, a Carmen Lúcia, aquela que falou que a democracia pode ser suspendida durante alguns minutos. Durante algum tempo, é. Eles votaram que são a favor da quebra do sigilo bancário sem solicitação do juiz. Eles já fizeram isso, né? Pois é. Então, assim, ele quebra o teu sigilo bancário, te obriga a mandar, você não tem pra onde escapar. Faz cruzamento de dados e vai falar, ó Bruno, não, não, não. No sistema convencional, e veja... Você não pode usar o mal pro bem. E veja, eu não quero... Vamos lá. De novo, eu tenho uma filha de 3 anos, tenho um filho que vai fazer um ano semana que vem, eu tenho uma mulher que pensa economia e conservadorismo como eu. Tem uma empresa grande pra... Eu tenho uma empresa, tenho duas empresas, então, assim, mas eu, diferente do Renato, eu tenho imóvel, né? E que eu, moralmente eu concordo com o que ele fala. Mas não é investimento. Você tem imóvel como rede, como a sua mulher que se te segura na casa dela. Isso é consumo. Isso é consumo, não é isso? Isso é consumo. Porque você concorda comigo que ter uma paz em casa... Isso é consumo no investimento. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Você compra o prazer. Perfeito. Você compra, inclusive, o acesso aos vizinhos, a sua posição social no condomínio, não é isso? É isso aí. Exatamente. No Estados Unidos que você compra uma casa, é o acesso à escola pública daquela região. Perfeito. Então, você compra também a harmonia na tua casa e a tranquilidade da pessoa que... Porra, pelo amor de Deus. A mulher não trabalha, que tá lá em casa cuidando, ajudando e não sei o quê, e a gente forma um time muito bem. Então, beleza. E esse é o ponto. Esse... O que acontece é que eu tenho os investimentos tradicionais. Eu concordo com ele que eu contribuo com o sistema nesse ponto, apesar de, filosoficamente, eu concordar com o outro lado. Mas o que eu quero dizer é que é inegável que o Estado tá cada vez mais crescendo os olhos, confiscando, tomando da gente, controlando e você não tem alternativa pra fugir nos meios convencionais. Eu estou ciente disso. Apesar de eu ter os imóveis, de eu ter as ações e eu ter o Bitcoin, e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu conscientemente sei disso. Você tem que saber, isso é consumo. O problema não é você ter imóvel, é você achar que você tem imóvel que a porra vai aumentar de preço. A população desse país vai cair ou subir nas próximas décadas? Vai cair. Já tá caindo. Os imóveis, como é que tá no Japão? Ainda tem 1,6 filhos por mulher ainda. O que na década de 50, 60 eram 6 filhos, hoje é 1,6. A partir de 2070, segundo a última projeção que eu vi, você vai ter mais gente vivendo do Estado do que contribuindo pra ele. Não, já tem mais gente tirando do INSS do que botando sem contar a Bolsa Família, servidor, a porra toda. Isso, isso. E INSS, é isso. Hoje em dia a maioria não vive do Estado. Eu vivo do Estado. Hã? Eu vivo do Estado. A maioria não vive do Estado. Até um cara falou assim, o Renato, ele é imoral porque ele vive do Estado. Passou uma mensagem aqui. Rapaz, imoral é quem contribui com isso. Eu tiro o poder e riqueza deles. Você tira o poder do dinheiro do monstro. O dinheiro e o poder. E o poder. A lei verdadeira, a lei de Deus, a lei dos homens. Se no meu trabalho alguém me mandar fazer um aborto, castração infantil, prender uma pessoa inocente, eu prefiro morrer. Eu não vou fazer isso. Eu nunca tive que nos 17 anos de polícia que fazer nada que violasse a lei de Deus. No dia que eu tiver que fazer, eu prefiro morrer. Você prefere ter um policial lá que respeita a lei de Deus ou que respeita a religião civil para o Neurológico? Você prefere eu ou um comunista para investigar seu caso quando sua mulher disse que você bateu nela? Você prefere quem? Não, com certeza. Não é que sua mulher disse que você estuprou seu filho. você prefere eu ou uma feminista para julgar você? Para ir ali investigar você? A feminista vai te colocar já na cadeia, culpado mesmo. Que porra nenhuma. Tem pênis, para nele, picanha sem a anha para ele, não é isso? O que é picanha? Sem ainha. Sem ainha. Cara, é assim, é que eu acho que o ser humano tem uma dificuldade, o grande parte dele, talvez, é que ele fala que a gente fala para 1%, mas eu gostaria de expandir essa base para mudar e eu acho que a gente tem conseguido, cara. Tem medo. Sinceramente, eu acho que tem conseguido. Agora quase mil pessoas ouviram o Brasil. Não, não só isso, cara, pega por exemplo, goste ou não do cara, um discurso comum do Pablo Marçal, onde ele prega a prosperidade individual, pensando ele diferente ou não, contra a mensagem do Boulos, aquele maluco, ah, vou te dar tudo, a galera mais pobre está percebendo que isso é mentira. Então, ele vai dar a picanha, está avançando. Está avançando, exato. Sem ainha. Gostei demais dessa. Então, eu acho que a gente tem, nós temos tido os avanços ao longo do tempo com relação a isso, mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande em enxergar a verdade, porque a verdade dói e ela é dura, cara. É o que eu já ouvi você falando em outros podcasts, caralho, a verdade é uma só e a vida é dura. É difícil encarar que a vida é dura? Ninguém lhe deve nada, velho. Ninguém lhe deve nada, isso meu pai me ensinou, cara, não espere nada de ninguém, porque ninguém te deve nada, nada. Enquanto você ficar esperando, você vai ser frustrado, porque o que é a frustração? É justamente você não atingir as tuas expectativas que você criou. E o Estado vai te criar expectativa porque ele quer você frustrado e ele quer você naqueles bolsões para te deixar, como o Tzu falou no Arte da Guerra, nunca encurralhe 100% o teu inimigo. Senão ele vai lutar ou até a morte. Se não ele vira bicho. Enquanto você der uma raçãozinha para ele, ele está lá. Der uma faidinha. Der uma saídinha. Der ali uma raçãozinha. Mas o regime não está facilitando a galera sair do país? Ele está pedindo, implorando para as pessoas saírem. Quem não saiu é porque pediu. Os judeus podiam sair durante anos e anos no esquema da Segunda Guerra. Tinha um livro do Hitler publicado, estava escrito tudo ali que ele ia fazer, não estava escrito ali ou não. Ficou quem quis, não é isso? Eles estão dizendo que vai acabar o dinheiro físico em três anos. Tem as atas do PT. Eles estão há décadas dizendo o que eles vão fazer. Quem não acreditar neles, vai pagar, não é isso? Vai perder tudo, né? Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.